Olá, tricolores! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Grêmio Histórico. Chegando para conferir as últimas informações do Grêmio para você. Eu sou Márcio Urivesque e estou aqui para te trazer todas as informações do Imortal Tricolor. Mas antes já vai deixando o teu like, ativando o sininho das notificações e se inscrevendo no nosso canal. Gente, chegando para trazer as primeiras informações do Grêmio no dia de hoje. Muitas novidades no Imortal Tricolor. Vamos falar sobre o Camisa 10, que surgiu a notícia que o Grêmio tentou. Vamos falar também sobre um grande reforço que está voltando para vestir a camisa tricolor. Mas antes vamos começar falando do Camisa 10, que segundo a imprensa o Grêmio tentou. O portal BolaVip publicou ontem que o Grêmio fez contato com o Fluminense para contratar o Paulo Henrique Ganso. O Ganso não vem numa boa fase no Fluminense, não tem sido titular, ele é muitas vezes, muitas vezes mesmo, reserva do Fluminense. Inclusive na partida contra o Grêmio ele entrou só no segundo tempo. O Ganso tem uma grande temporada no ano passado na Libertadores, foi um dos grandes jogadores do Fluminense na Libertadores do ano passado. Mas esse ano não consegue repetir o mesmo nível das atuações do ano passado. Então ele já procura até novos ares, ele já procura sair do Fluminense para tentar reativar sua carreira em outro lugar. E o portal BolaVip publicou que o Grêmio teria feito contato com o Fluminense para saber da situação do Paulo Henrique Ganso, como seria para contratar o Ganso. A gente tentou algumas confirmações aqui para o Porto Alegre, fizemos alguns contatos e todas as informações dão conta de que o Grêmio não tem interesse em Paulo Henrique Ganso. Todas as informações que a gente conseguiu obter, tudo que a gente conseguiu apurar é que o Grêmio não tem interesse em Paulo Henrique Ganso. Não é o meio que o Grêmio procura, não é o estilo de jogador, não é a característica de jogador que o Grêmio procura o Paulo Henrique Ganso. Então dessa forma a informação do BolaVip não se confirma aqui por Porto Alegre. Pode que daqui a pouco aconteça, a gente sabe que pode, porque futebol tudo pode, às vezes os dirigentes negam uma informação e daqui a pouco ela se confirma, né pessoal? Então a gente não pode cravar que o Ganso não virá, mas aqui por Porto Alegre não se confirma essa informação. Foi uma informação publicada pelo BolaVip que até agora, até aqui no momento, em Porto Alegre, dentro do Grêmio, nenhuma fonte dentro do Grêmio confirma a contratação ou pelo menos a tentativa de contratação do Paulo Henrique Ganso. Eu acho que não seria o jogador para o Grêmio tentar nesse momento, acho que o Grêmio precisa de um jogador mais dinâmico, mais jovem, mais pegador, alguém que tenha mais dinâmica no meio. O Paulo Henrique Ganso já não tem mais a juventude, já não tem mais essa dinâmica de jogo que nunca teve, nem quando ele era jovem ele não teve essa dinâmica. Acho que não é o meio das características que o Grêmio precisa, o Grêmio precisa de alguém mais jovem para disputar a posição com o Franco Cristaldo ou até para jogar junto com o Franco Cristaldo para somar a qualidade no meio-campo do Grêmio. Mas a informação é essa, segundo o portal BolaVip, o Grêmio tentou a contratação ou pediu informações sobre o Paulo Henrique Ganso. Gente, vamos falar também sobre um ídolo, um novo ídolo da torcida tricolor que está voltando para reforçar o Grêmio. Sim, está de volta para reforçar o Grêmio logo, logo nas próximas partidas, aí já vai estar em campo com a camisa do Grêmio. Eu falo do Jefferson Soteldo, a Venezuela foi eliminada pelo Canadá ontem nas cobranças de pênalti, está fora da Copa América e dessa maneira o Soteldo volta ao Grêmio, volta para reforçar o time tricolor, ele faz muita falta nesse time do Grêmio, é o toque de qualidade que às vezes falta, a jogada individual que às vezes falta no time do Grêmio e ele é titular incontestável, na minha visão, ele é titular incontestável desse time do Grêmio. O Soteldo é das melhores contratações que o Grêmio fez nos últimos tempos, juntamente com o Franco Cristaldo e o Luiz Soares, é das melhores contratações que o Grêmio fez nos últimos tempos. É um dos poucos acertos do departamento de futebol do Grêmio nessa temporada, então ele volta para reforçar o Grêmio, volta para o Grêmio ter aquela jogada individual, ter aquela preocupação da defesa adversária com o jogador do Grêmio, coisa que o Grêmio não tem nos últimos jogos. Mesmo quando o Gustavo Nunes joga, ele não tem aquela mesma qualidade individual do Soteldo, até pela falta de maturidade do garoto, que tem feito boas partidas, tem feito partidas más, oscila um pouco, como todo menino vai oscilar, mas o Soteldo já é um jogador afirmado, é um jogador que é titular incontestável do time do Grêmio e estava fazendo muita falta. Então o Soteldo, juntamente com o Vila Sante também, que já voltou da seleção paraguaia, vai reforçar o Grêmio nas próximas partidas, é um ídolo aí que volta para vestir a camisa tricolor e o Grêmio vai reforçado para as próximas rodadas do Campeonato Brasileiro, onde busca resultado positivo para deixar essa zona do rebaixamento tão incômoda. Esperamos que o Renato colabore e não faça as mesmas substituições que ele fez contra o Palmeiras, jogando a partida que estava a ganhar fora. Esse resultado perdido contra o Palmeiras vai todo na conta do Renato, mas, bora para frente, infelizmente a gente deixou escapar um grande resultado contra o Palmeiras, mas Soteldo, Soteldo vai voltar, vai vestir a camisa do Grêmio e na próxima semana vai estar aí reforçando o Grêmio nas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro. Mas deixa aí nos comentários o que tu pensa dessa notícia do Paulo Henrique Ganso vestir a camisa do Grêmio, tu gostaria de ver o Ganso com a camisa do Grêmio? Jefferson Soteldo faz falta no Grêmio? Vai ser bom a volta dele para o tricolor? Por favor, deixa aí nos comentários, eu gostaria muito de saber a tua opinião. Por enquanto era isso, a qualquer momento voltamos com mais informações do Grêmio aqui no nosso canal. Fiquem com Deus, até o próximo conteúdo e tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto